Estamos aqui colocando cerâmica em nossa igreja, nossa amada igreja, essa igreja de Deus, na Arroba, no município Santa Santa do Retiro. Vamos aí com o pastor Edvan. É isso aí, meu Deus. Que tal perder uma algarina? Primeira cerâmica. Primeira pedra de cerâmica da igreja. Fala um vestido de abrir meu irmão aí, que é seguidor do canal aí, pastor. Quarenta e seis de salmo. Deus é o nosso refúgio fortalece, socorro, bem presente na glústia. Amém, querido? Amém. Nós não é perder, não. Nós é um tanto buraco, viu, gente? Não se esqueça, nós estamos aprendendo. Não se esqueça, nós estamos aprendendo. Os irmãos aí, o Pedro está no buraco, não dá para... Para viver, quem não tem bator, quer afundar. Estão colocando aí, galera, a cerâmica da nossa igreja, essa igreja. Oh, glória. O Deus do pastor Edvan, eita, glória. Irmão aí, gente. Eita, glória. Estamos trabalhando para a obra de Deus. Nossa, a liberdade é paga, é um paga. Aqui, galera, a gente tem que seguir as gardinhas, como vocês podem ver. Tem que seguir a gardinha, ó. Nós taponés tudo para lá, ó. Então, o segredo aqui é a gardinha e a cruzinha. Botar a cruzinha que é o guia. E aqui... Ó. Aí vai. Ota, glória. Eita, glória. Lembrei agora do meu marido. O meu marido só fala assim, eita, glória. Aquele abraço para todos os pessoas, amigos, que estão no canal. Continua inscrevendo, deixando o like. Continua compartilhando o nosso canal aí. Nossa senhora, inscrever no nosso canal para ajudar o nosso canal a conhecer. Nossa, nada aqui é inovável para mostrar para vocês o conteúdo bom. Legal, coisa boa. Aqui da roça, nós estamos aqui em Minas Gerais. Na Carola, região de São Tantão do Itúlio. Então, a Carola, para quem não sabe, galera, é o bairro de uma cidade. E é o Toroado. O Toroado, no município de São Tantão do Itílio. São Tantão do Itílio é nove quilômetros daqui. Aqui é o Toroado de São Tantão do Itílio, hein? Mas estamos aqui, colocando a canção para mostrar para vocês. Aqui, eu coloquei o Toroado de São Tantão do Itílio, sozinho, com a canção do Itílio. Vai, cara. 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 Vai, cara.